É o Francisco Lima para mostrar para nós, porque esse treinamento não é fácil não. A missão é dura para os adestradores, os treinadores destes animais. O Francisco Lima vai trazer ao vivo para nós. Olha ele aí, boa tarde. Fala, Chico Lima. Fala, senhor Mandeu. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente veio aqui até a terceira companhia do Rony, que faz parte do Rony, a terceira companhia, que é realmente o canil, é o local onde os cães são treinados, esses animais que colaboram bastante com o trabalho da polícia, na busca por entorpecentes, também na contenção de problemas, de confusões. Vou chamar aqui o coronel Raimundo Souza, que é do Rony, que ele vai explicar para a gente, Mandeu, de que maneira esses animais, eles podem contribuir, eles vêm contribuindo com o trabalho da polícia militar no dia a dia. Boa tarde. Eu não tenho dúvida que não só da polícia militar, todas as execuções da polícia militar, mas sobretudo a polícia civil também tem solicitado muito, a delegacia de entorpecentes, a delegacia de homicídios e também a delegacia do interior. Aqui, mais recentemente, a gente pode falar sobre a delegacia de autos, Campo Maior. É, várias delegacias da região sul do estado do Piauí. E aqui é um treinamento, como o próprio Amadeu Campo falou, é um trabalho árduo, um trabalho altamente técnico, que envolve profissionais altamente qualificados, para que o cão possa efetivamente dar uma resposta na área da segurança pública. Sempre são utilizados esses cães farejadores quando a polícia não consegue achar ou encontrar uma possível denúncia de entorpecentes? Quando é que eles realmente são utilizados? Com certeza. Todas as vezes que a gente recebe algumas informações ou as delegacias distritais solicitam a presença da gente, a gente vai lá, quando exaure a possibilidade de encontrar algum entorpecente por parte do policial, aí é a hora em que o cão entra e, na maioria das vezes, logrando sempre êxito. Tá ótimo. Então a gente vai conversar agora aqui com o Tenente Antônio Marques, Amadeu, que é o responsável pelo canil, aqui é comandante do canil. Tenente, de que maneira esses cães são treinados? A gente viu ali o galego falando do cachorro que ele tem em casa, que só serve para morder canela. Toda raça de cão é possível de fazer parte dessa equipe? É possível. Toda raça de cão, ela tem as suas... É como dizer, nós temos o famoso drive no cão, que ele tendencia para o faro. Então nós temos os cães que tendenciam mais para a questão do faro e para a questão da guarda e proteção, que é a questão da... a gente usar ele em patrulhamento urbano, como a gente usa nas viaturas, certo? Mas o cão de faro, ele tem que ter em si a vontade, brincar. Para ele, é uma brincadeira. Então isso aí, a gente vai focando, desde a partir do sexto mês de idade do cão, a gente começa a focar essa brincadeira para ele, para que ele goste de brincar. E para ele, é uma brincadeira. Não é um trabalho, é uma brincadeira. Tá certo. Então aqui a gente vai ver, você está vendo aqui a lua, Amadeu. Esse é o cão labrador, é uma fêmea labradora, que trabalha na busca por entorpecentes. Ela trabalha com o faro. Agora a gente vai fazer uma demonstração. A lua, que está sob a responsabilidade do cabo Bruno, que vai fazer para a gente uma demonstração de como é que seria a busca por algum tipo de entorpecente. A gente já sabe onde é que foi escondido, coronel. A gente colocou ali naquela moto que está mais à esquerda, Amadeu, ali. Então a gente vai ver como é que vai ser aí a busca da lua por esse possível entorpecente. Ele vai fazer para ela, ele vai procurar o brinquedo dela. Para ela ali é uma brincadeira. Então aquele tubo lá é o brinquedo dela. Então ela vai procurar, vai chegar nos pontos em que ele pode estar escondido. Ela vai indicar o local exato que o odor, que para ela é o odor do brinquedo, vai indicar o local onde está escondido o material entorpecente. Como é que ela sabe o cheiro ou... Olha aí, já acentuou e indicou o local onde está o material, viu? Ela já indicou o local onde está o material que tem o odor do brinquedo dela. Para ela, apagou o brinquedo, para ela ler a brincadeira. Ela vai brincar com aquele tubo ali. O tubo tem o cheiro do entorpecente? Ele não, ela só associa. Ele, o tubo mesmo em si, não tem nada. Nós fazemos o treinamento com associação. O material é local escondido, mas é um local isolado do brinquedo. Simplesmente nós fazemos uma associação. Ela simplesmente sente o odor. Toda vez que a gente bota o material escondido, o entorpecente, ela vai estar lá o brinquedo, mas não tem contato com o material entorpecente. Simplesmente ela vai dar uma indicação de apenas... Que ela vai dizer lá que... Associação, ela vai associar o brinquedo daquele odor, daquele material, que é o entorpecente que a gente usa. Tá certo, então. A gente vai dar só um tempinho para o pessoal ajeitar aqui, Amanda. O que eles querem mostrar também é como é que acontece o patrulhamento dos cães. Coronel, hoje são nove animais que estão atuando aqui em favor da polícia militar, da polícia civil como um todo, enfim, atuando nesse trabalho de auxílio à busca por entorpecentes. De que maneira esses animais eles têm contribuído? Quer dizer, é uma contribuição grande realmente, um trabalho que não poderia ser feito para uma pessoa, para um ser humano. Com certeza, não tem nenhuma dúvida que esses cães têm dado valorosas contribuições. Como eu disse, não só a polícia militar, como também a polícia civil. Mas já foi explicado também aqui que além desses cães de faro, nós temos três cães de faro preparados para a atuação, para a pronta atuação, nós também temos os cães de guarda e preservação. Esses cães aqui, eles são colocados no policiamento ostensivo, dentro das viaturas, e eles são embarcados juntamente com o policial. Se houver necessidade de alguma intervenção para a guarda, com certeza esses cães vão estar prontos para serem utilizados. E agora a gente vai ver a demonstração, está aqui, mais um cã, Mandeu, esse é o Furi, é um pastor cinza, ele está sob responsabilidade do cabo Tavares. E agora eles vão dar uma demonstração de como é que acontece o dia a dia do patrulhamento, e o tenente vai explicar para a gente como é o processo, tenente. Aqui tudo também parte da brincadeira, vejam só, para ele lá, lá é o brinquedo. Então o policial lá está demonstrando apenas reação, está apenas demonstrando que vai reagir com o braço. Para ele lá, o braço é de suma importância, que ele vai, enquanto ele tiver, vai lançar, ele vai, viu? É apenas vai agarrar a manga de proteção, o policial ali não vai ter nada, não vai sofrer nada, é apenas o treinamento que começa a partir daí. Para ele, é apenas uma brincadeira também. Quem está vendo, parece ser algo agressivo em cima, ele não está agredindo, ele está brincando. Para ele, ali, é uma brincadeira, mas a mordida é valendo. A mordida é valendo, certo? Disso a gente não tem dúvida, realmente. Olha só, parou de se mexer, ele deu o comando, solta, ele solta, tranquilo. Então é dessa forma que a gente está terminando de formar esse cão. Esse cão está quase pronto para trabalhar na rua e a comando, ele vai fazer tudo o que o condutor determinar. Enquanto o condutor não disser para ele ir, ele vai ficar querendo? Ele vai ficar apenas querendo, ele vai ficar com muita vontade de ir, mas ele não vai, só vai quando o condutor der o comando. Então vamos ver se ele solta mais uma vez? Mais uma vez aí. Sem força, sem colocar força. Ele está demonstrando ali, Amandei, o quê? Ele está segurando somente com dois dedos, o cão não está forçando para ir. Ele está esperando a ordem. Está esperando o comando. Ele deu o comando, o cão foi, vai segurar o elemento até que os policiais possam chegar e fazer a contenção do medo. É um processo que demora muito para treinar um cão desse, seja no faro ou seja no patrulhamento? O faro, ele demora em torno de uns seis meses para o cão ficar pronto. Há treinamento contínuo, diariamente. Um cão de guarda e proteção demora um pouco mais, vai um ano e meio, dois anos para ficar pronto. Por quê? Porque o cão de guarda e proteção, no caso dele aqui de patrulhamento, nós temos que ter muito cuidado, porque aí no caso já vai morder e para a gente não causar lesão muito grave. Porque um cão, ele é menor letalidade, então é para justamente conter algum elemento que estiver agressivo. E repetindo aquilo que o senhor falou, não é a raça do cão em si, mas uma característica específica do indivíduo. É uma característica específica do cão. O cão, ele tem que ter essa característica específica de gostar de brincar, porque para ele aqui é uma brincadeira. Um cão farejador, por exemplo, pode ser de uma raça pequena? Pode ser um de uma raça pequena, pode ser de qualquer, pode ser até um famoso SRD, sem raça definida, vira lata. Se ele tiver drive, se ele gostar de brincar, ele tiver a possessividade por um brinquedo, a gente pode utilizar aquilo ali para utilizar a questão de incondição de entorpecentes. Tá bom, então a gente agradece a participação do Tenente Antônio Marques, do Coronel Raimundo Souza, que contribuíram aqui com a gente, do FURIA e também, Cabo Tavares, que contribuíram com a nossa participação, essa mostra de como é o trabalho do canil, Amadeus. Lembrando, são nove cães, eram onze cães que faziam parte aqui, dois já estão na reforma, já se aposentaram. Agora são nove cães, mas há perspectiva de que a terceira companhia, ela passe a ser independente, por causa disso, aumente o efetivo, para eles poderem trabalhar de modo mais independente, como funcionam outros batalhões agora. E, antes de concluir, eu queria só passar o recado para o galego, que está aí ao celular, Amadeus. A companhia estava esperando ele aqui hoje, não pôde vir, vim eu, mas fica o convite. Eles querem que o galego venha até aqui para participar na prática, tanto da mostra do patrulhamento, quanto do faro. Então, fica o convite aí para o galego, que está todo mundo esperando ele aqui, na terceira companhia aqui do canil, Amadeus. Tá bom. Ah, não tem uma palavra não, calma, fica aí, Chico Lima. Rapaz, essa brincadeira aí, nem me pagando eu não vou, não. Isso é brincadeira, desse jeito aí. É o coronel, rapaz, que está com brincadeira, o coronel Raimundo, gente boa, o coronel Souza, gente boa. Sim, mas... Ele que é que eu peguei, foi espelho de pimenta na cara, passei aí uma hora para ficar bom, rapaz. Rapaz, mas vem cá, o Chico Lima passou por algum problema aí, o Chico Lima. Bota ele botar o negócio lá e chamar o cachorro, assim ele vai. Não, mas ele botou? Pois é, para ficar só olhando aí eu vou. Agora para chegar para... Então pode combinar? Não, depois de conversa. Não, o nosso está mal vivo. Eu quis deixar, porque já vi esse presente para o galego, Amadeus. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu vou pensar aí, coronel, depois de conversa. Eu quis deixar o ineditismo para quando o galego vier fazer a participação dele aqui. E aí? Qualquer hora eu vou... Não, galego, ou eu aprendi uma coisa. Não, eu faço tudo, eu não faço nada. Eu não faço tudo, eu não faço nada. Eu não vou fazer nada dessa vez. Viu? Um grande abraço aí, coronel. Ainda estamos ao vivo, não. Olha para o coronel. Estou olhando, rapaz, é de boa. Quando eu olho para ele eu me lembro de espelho de pimenta jogado na minha cara. E jogaram só na minha, eu tenho certeza absoluta. Está convidado. Para nós é um prazer. Para nós é um prazer muito grande poder ter o galego aqui, que é uma pessoa, além de ser nosso amigo, é um excelente profissional. E já participou de uma amostra prática? Já participou de uma amostra prática lá na sede do batalhão, com o pessoal do choque. E passou muito tranquilo, e a gente espera que ele possa vir aqui. Se não participar diretamente, pelo menos está olhando aí o que é que os nossos cães são capazes de fazer em favor da sociedade. Isso aí é dizer que a polícia militar vai estar sempre colaborando com a sociedade. Olha, depois... Está feito o convite aí, reiterado pelo coronel Sônia Marques, Amadeu. Está ok. Olha, depois, depois desse elogio do coronel, eu acho impossível o galego recusar. Ah, é. Vamos mudar de assunto mesmo? Não, vamos não. Tá, depois eu vou, pronto, tá bom. Eu vou depois. Confirme. Sim, depois, no seu dia. É claro que não é hoje, rapaz. Nem amanhã. Na última semana eu converso com o senhor, coronel Sônia Marques. Não, não é negócio de conversa, não. É para mudar de... Ou você vai ou não vai, doutor? Eu vou, rapaz. Eu vou, vou. Ah, homem vai. É, para ter lascado. Chico Lima, antes de terminar, chegou uma foto aqui, a Eli não consegue decifrar o que foto é essa, o que ela quer dizer, diga Eli. É um fã aí do Chico Lima, né, que mandou a foto para a gente e a gente vai mostrar, Francisco. Queria que você explicasse quem é nessa foto que está com você. Olha só. Fala, Chico Lima. Fala, Chico Lima. É verdade, Amadeu. Olha, isso aí é o Tiago E, é um dos membros da banda Vale do Até, é uma pessoa que eu conheço desde a universidade, é uma pessoa muito bacana, um excelente poeta, excelente compositor. Fui ontem fazer uma participação, aquela participação que a gente fez lá do Ministério Público, ele trabalha lá, me chamou para fazer essa brincadeira, ele queria me dar um oi. Quando eu entrei, ele estava com o cartaz enaltecendo aí o bordão, já conhecido bastante por você aí pela rua, para onde a gente passa, esse pessoal me chamando, gritando, fala, Chico Lima. A gente passa dando tchau para o pessoal, o bordão está pegando realmente, viu? Pô, muito bem, Chico Lima. Peraí, puxaram aqui, ó. Opa! Ele pensava que ia escapar, né? Ele imaginou que ia escapar. A parte que passou agora é prática. Vamos lá. Vamos ver lá. Não esperaram o galego não, Amadeu, vamos lá. Meu Deus! Olha lá, ó. Opa! Opa! Passou. Olha aí, ele passou, fez a volta. Foi lá do outro lado onde estava realmente o alvo que ele queria, né? Então, ó, já fica também aí a mensagem para o galego. Vai ser algo tranquilo, ele veio aqui, se bem que eu só estava no meio, não estava utilizando a proteção como alvo do cão ali que a gente acredita que o galego vai usar.